Música Boa noite, meu nome é Kelly, sou gerente de compras do Grupo Super Nosso. A Universidade Elétrica atende a gente já vai fazer nove anos que o Bruno tem nos atendido. É excelente no prazo, na qualidade, de vez em quando a gente dá uma apertada lá no preço. Mas nos atende muito bem, a confiança no serviço é algo assim que nos deixa muito tranquilos. Então gente, boa noite, prazer. Meu nome é Lorena, da Lama Engenharia. E eu estou com a Universidade Elétrica já tem dois anos, né Pathy? E o atendimento aqui é excelente. A Patrícia, o Adriano, eu conto com eles assim, de dia, à tarde, à noite, a hora que eu preciso. Eles estão sempre me atendendo, é uma parceria assim, que pra sempre.